Olá, hoje é quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 e você vai ver daqui a pouco no NC2 Papa Francisco nomeia novo bispo para a diocese de Caxias É alguém que nós estávamos realmente precisando, é um presente de Deus para a nossa diocese Polícia procura suspeitos de matar homem com tiro na cabeça no bairro José Castro A vítima falvejada com um tiro na cabeça e morreu no local A polícia também não descarta um acerto de contas Escola de Ensino Médio da Rede Pública Estadual no povoado Caxirimu está em fase de conclusão O investimento é na ordem de 424 mil reais Ciclista que pedala há 26 anos para pagar promessa visita Caxias Eu nasci em 91, eu com 14 anos, falei agora eu vou conhecer o mundo agora, eu comecei a pedalar No Jornal Notícias de Caxias, segunda edição de Logo Mais